Um abraço pessoal do Marcou no Esporte. O Figueirense Sub-23 estreou com derrota no Campeonato Brasileiro de Aspirantes nessa quinta-feira no Estádio Olano Scarpelli. Sob muita chuva, gramado encharcado, sem condições praticamente da partida, acabou perdendo, portanto, para o adversário e projeta agora recuperação no jogo diante do Fortaleza. É o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E a busca também é a revelação de jovens jogadores para a equipe profissional. Alguns atletas do time principal foram utilizados no Aspirantes, como é o caso do Alessandro, que veio do Esporte, também está tendo essa oportunidade de jogar no Sub-23 do Figueirense. E mais informações, o compromisso diante do Paraná, domingo, 4 horas da tarde, na Vila Capanema. É o Campeonato Brasileiro da Série C, o Figueirense, que busca também somar mais três pontos nessa partida, claro, sempre respeitando o adversário técnico Jorginho, teve uma semana intensa de treinamentos. E sobre o grande momento do Figueirense, é o centenário que será neste sábado, 100 anos de história. Vamos estar acompanhando todas as novidades, informações e divulgando para vocês que estão com a gente aqui nas plataformas digitais. Para o Marconesporte, Gê Romero.